Vamos estudar agora o ritmo jovem médio Vai ficar assim 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 Vamos agirar um pouquinho no 2 Lá embaixo, depois 3 e 4 também, tá bom? 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 1, 2 A gente vai segurar como se fosse uma paletinha O indicador, polegar para baixo Descer o indicador Sobe duas vezes Com essa parte do dedo, tá bom? Não a lateral, aqui E desce o indicador de novo 1, 2, 3 e 4 A hora de treinar bastante dessa maneira A gente vai tentar ligar todo o ritmo Juntamente com o polegar Vai ficar assim A gente vai segurar como se fosse uma paletinha Amém.